A CIDADE NO BRASIL Harry, fique seguro. Seja forte. Harry Potter. Vocês lutaram bravamente. Agora encontre-se comigo. E enfrente o seu destino. Você o manteve vivo para que ele morresse no momento certo. Traga-o pra mim. Descubra onde ele está. Se acharmos ele, acabaremos com isso. Vamos volar, agora! Hogwarts, corre perito! Guarneçam os muros! Protejam-nos! Tenho que voltar, não tenho? Foi uma missão suicida. O menino que sobreviveu... Venha para a morte. Conte a eles o que aconteceu naquela noite, que você olhou nos olhos do homem, que confiou em você e o matou. Eu nunca quis que nenhum de vocês morresse por mim. Ficarão comigo? Sempre. Até o fim. Vamos, Tom. Acabar com isso do jeito que começamos. Juntos! Juntos! Só eu posso viver para sempre. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!